e aí pessoal tudo bem bom hoje estou trazendo aqui a série do incrível super mario 2 super mario galaxy 2 que eu acho que chega a ser melhor do que o super mario galaxy 1 né na minha opinião né então faça o rei que está mostrando pra fazer né não esqueça da hashtag gameplay seu jogo desejado para que eu possa fazer gameplay que você pedir e aí na descrição vai estar a lista de consoles que você pode pedir os jogos beleza e também na descrição vai estar o link do meu site enquanto isso vou iniciando para iniciar tem que apertar dois botões uma vez e olha que legal que dá para fazer no i isso era fantástico ah esqueci eu vou selecionar o mario verde eu não tenho me então vai mario verde mesmo ok explodiu hum ele segue o coisa que eu esqueci o nome vamos lá start esse jogo é bem wide em tem que admitir bem widescreen hum eu não sei ler então vamos lá vamos lá ah que legal oh castelo em 4k nossa o mario está bem feitinho hein tem que admitir pular e olha que legal eu posso pegar essas estrelinhas através do do movimento nossa vida caindo na cabeça do mario tem que pegar tem que pegar tudinho hein tem que apontar tá nossa vida é muito é muito é muito pra mim isso aí nossa muita estrelinha rapaz que isso vamos continuar aqui o que que nós achamos aqui uma estrela que belezinha eu só acho que é um dos poucos um dos poucos é um dos poucos jogos que dá pra usar controle normal quando você configura porque a maior parte dos jogos no Wii é óbvio que usa controle de movimento né nossa que legal mas que o mario tá bem feitinho tá hein tem que admitir o Wii foi sensacional né mesmo usando o processador do do querido ah tem que chacoéar e eu acho que eu não configurei esse movimento iiii e agora vou configurar e já volto que eu esqueci ah agora deu certo desculpa pela demora pessoal tá descobrindo qual movimento era esse é ele usa um pouquinho de controle de movimento mas não é muito assim se for parar pra analisar vamos pegar todas as moedas né porque quanto mais melhor oh tem uma estrela presa estamos chegando na entrada do castelo bom como os muitos acho que muitos sabem né aconteceu uma grande confusão aqui olha o tamanho do Bowser ali atrás tô até surpreso com o tamanho dele meu pai vamos salvar essas estrelas vamos salvar essas estrelas que isso então vai chegando imagina quanto poder gráfico que eu preciso pra poder fazer isso chegou tarde Mario o poder das estrelas é para mim alguma coisa assim salve-me ou ajude-me você alguma coisa você é feio você vai ficar assustado para cima fechado não nada a ver pior que esses jogos do do Super Mario mais novos tem muita tipo coisa de cinema mesmo história cinemática vou para um distante puni planeta aham no centro do universo nossa é muito longe se divirta com ah esse reino estúpido uma coisinha ih rapaz só fumacinha bom pelo menos vamos chegar ali né nossa não estou pegando vamos pegar né ae tem meteoro aqui hein tomar cuidado porque acertou na cabecinha de alguém me avisa hein bom pessoal eu vou parar por aqui mas no próximo episódio vamos ir para o espaço rumo ao desconhecido então faça um ai que estou mostrando para fazer é não se esqueça da hashtag gameplay se o jogo desejado para que eu possa fazer o gameplay que você pedir e ai na descrição vai estar uma lista de consoles que você pode pedir os jogos beleza só que não doi né porque é meio complicado né eu baixar porque é jogo pesado e ai na descrição vai estar o link do meu site beleza então falou e tchau